Fala aí, galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play aqui de Plano News. Oh yeah, The Battlegrounds. Estamos aqui mais uma vez acompanhados de Sir B. Shaddy e Gigão na loucura máxima. Estão preparados aí pra cair na militar? Ah, a gente pode ir por polho, hein? Por polho, eu não. O que você acha? Vamos militar. O que que manda? O que que manda? Aonde? A Chuse, na frente. Ah, vamos militar. Nossa, olha o formigueiro, mano. O nego pulou? Vamos militar. Foi. É, vamos militar mesmo, mas vai ter formigueiro militar também, tá? Só pra deixar claro. Bora, pula lá. 3, 2, 1, pulou. 3, 2, 1, pulou. O delay do Giga faz ele pular na casa amarela. 3, 2, 1, pulou. É o delay. É o delay. Ele tá comendo, cara, essa vaca. Ah, mano, é possível que a gente vai cair sozinho, né, militar? Vai, caiu muita gente em um novo, mano. Olha o novo ali. Olha os paraquedas. É, novo, eu tô vendo uns paraquedas ali. Tem um cara alto indo... É isso que eu ia falar. Tem um bobo lá em cima. Tá indo lá pra ilha. Tá indo pra ilha. Vai latiar a ilha inteira, sozinho. Sai daqui, ó. Da amarela ali, ó. Caralho, alguém já foi ali, já? Não, não sei. Nossa, a gente tá sozinho aqui, mano. Inacreditável. Primeiro a escola, agora isso aqui. Tá louco, cara. Como é que pode um negócio desse? Eu acho que eu nunca, nunca, vim na militar só. Nunca, nunca. Você nem que que é isso? Só conseguiu com um carro. Vou morrer. Alguma coisa vai me matar aqui. Vai que é uma bomba que eu vou matar ele. Não duvida, não. Eu já achei. Ah, mentira que tu achou a carro, mano. Caralho, cara. Não, é mentira. Só pra tu ficar mad. Mas eu achei uma 4, mas eu achei uma 4 e uma 8, já. Eu achei uma 4x, pelo menos isso. Não, militar é ridícula. Pra mim é o melhor loot do jogo. Vai ter que ser, né, cara? É o nome. É, mano. Base militar. Se não tiver nada, deleta. Ainda mais essas bases russas loucas, foi da vida. Vladimir Putzitz. Vladimir. Mano. O que? O Quint. Oi. Ah, não. Giga, eu vou... Eu só lutei os dois telhados e vou correr pra cá, pra outra militar, pra outra policia. Eu vou lutear os prédios. Eu tô luteando o E, praticamente. Eu já tô com duas 4x aqui, posso doar uma. Eu tô com uma. Morreu. Tô com alguma parada no meu olho também, que tá me irritando. Pegar o Coquetel Molotov aqui, que o Quintal ligado, que é a habilidade máxima. Saiu hoje essa partida. Eu vi. Nossa, não, não faz isso. Não, pior que o Coquetel foi mesmo, foi, pegou, cagado, mas pegou. Olha. Não, porque a gente, eu e o Mamuitão, tava jogando no Coelho, ele foi pra cima de um cara, vou tacar a Molotov, tacou em cima do prédio e correu pra cima. Não, essa aí, eu já te expliquei a estratégia, ele foi, foi, dá uma distraída no cara, o cara olhou pra cima e tá pegando fogo ali, eu cheguei perto, aproximei. E win. E win. Morreu pro cara. Opa. Nossa senhora, não dá, cara. Eu já nem, agora eu sei, agora eu tenho chance de achar uma K, porque a primeira ele vai achar. Tá foda. Fui eu dessa vez. Ah, foi tu? Então é melhor achar uma mesmo, porque se só jogar o B de cara, a gente não ganha não, nunca ganhei. Nunca ganhei uma partida com ele, que era só ele de cara. Vamos de ganhar duas agora. Tem duas horas. Pô, mas eu tive que pegar, tive que pegar SKS e matar todo mundo. Ué, quilando mais que o Batman. Eu tô de mini de novo. Eu tô muito bem já, velho. Eu só tô com o meu capacete um fedorento aqui, mano, mas de arma eu tô bem. Capacete 2 aqui, eu vou marcar. Eu vou ficar bem agora, porque eu vou achar as paradas, pô. Se não achar nenhum capacete 2, eu vou precisar de extensor de SKS. Acabou que eu nem usei o outro extensor aqui, da última vez. Ah, eu vou precisar também, que eu vou fazer, acho que eu vou jogar de mini com uma R nessa. Preciso de attachments, pra tudo. Acho que eu vou discar, perto, SKS. Longe. Longe. Colocou uma 8x na SKS, eu não acerto nada. Não, tem que ser 4, mano. Se quiser M4, tem aqui, jogada no chão. Na verdade, SKS de longe, ela nem é boa, eu nem gosto de jogar com ela de longe. Eu gosto dela, tipo, de médio, assim, sabe? Alguém quer flash rider de AR? Não. Flash rider de AR? Joga fora, assim. Opa, 8x. Preciso de party grip, e de arrasto da frente de ALP, só. Mano, eu vou fazer a loucura aqui, hein. Vamos lá. Fechou longe, hein. Bem longe. Caraca, a gente tem que achar um carro, mano. Outros caras. Tem um carro aqui, já achei. Ah, bocha. Boa. Alguém quer munição de... Eu não... Quer dizer, não vou nem perguntar, porque eu não posso carregar. Munição de quê? Verde. Tenho 260 extra, posso usar palco. Não, não, eu tinha muita. Alguém quer... Extensor? Já é? De quê? Eu quero, eu quero. Tá. Eu terminei aqui o loot todo aqui desse lado. Bom, aqui também, por mim a gente pode ir embora. Os prédios também? Prédios, cli. Falta só essa torre aí. Vamos embora. Uma, uma... Carro mesmo. Olhou o terraço aqui já, ou não, Giga? B olhou. Eu olhei dois. Só não olhei o do teu que você caiu, Giga. Eu, é, eu caí ali. Tá, tem um Red Bull aqui que eu vou pegar. Que eu ia pegar. Sem espaço. Gira todo mundo tem, né? Uhum. Eu tô de 4x ou de 8x? Tô good to go. Vai querer 4x, B? Não, já é. Aí, Giga, toma extensão aí. Vou jogar fora, então. Só fora e grito mesmo. O que falta? Onde é que tá o carro, B? Que tu falou? Tá aqui, do lado da... Vou marcar aqui. Tá. Ah, tá. Ah, eu só tenho um problema, eu tô muito bem armado, mas... Mar o quê? Mais? Não, tenho cura. Ah, eu tenho um... Eu tenho muita cura. Um 4x, um Magic Kit, e 15 bandagens. Eu tenho 2 Magic Kit, 3 Free Shades, 5 Pain Killer, e 3 N3. Caralho, cara. Posso trocar um pouco ainda. Vou jogar de 4x e 8x, mano. Ah, o Giga... Tu tá de 8x já, Giga, ou não? Uhum. Ah, tá. Vamos trocar aqui antes de ir, que a gente é... Sim, eu vou trazer o carro pra perto. Eu posso trocar. Ah, tá tudo, já tô aqui. Tá tudo aqui, já. Tá, eu não preciso de nada. Eu só preciso de extensão pra... pra esse Sniper, cara. Só isso. Trampado aí, ó. Eu posso dar. Peraí, vou jogar um Red Bull no chão, vou pegar um Pain Killer. Pronto. Aí, ficou um 2x4. Vambora? Vambora. Eu tô útil. Deixaram nada no chão, hein, não, né? Peraí, o que vocês deixaram no chão? Munição. Peraí, não. Vou trocar a munição. Ah, joguei munição 7-6-2, sei lá, como é o nome. Claro. Melhor passar pela ponta da esquerda, hein. Da direita, pode ser que tenha trap da... Do pessoal que saiu ali, né? Ah. Mas nós é macho. Ou vai pela ponta da direita, né? Eu acho que eu tô ouvindo um tiro lá, cara, já. Vai ter trap nessa daqui. É. É, eu vou te falar, a gente não saiu com loot muito sinistro, não, mas saiu bem. Com mira. Saiu bem, pô. Com as sniper boas. Só faltou um capacete 3, né? Ninguém tem. Tá, nada, nada, tranquilo. A gente passa até tenso aqui na ponte, olhando. Pô, mas só precisava de uma extensão pra SKS, mano. Aí ela fica muito boa. Olha a minha cara, olha o que tem nela. Botou o bagulhinho dela, né, próprio. Bullet Lips. Mas o Bullet Lips é na hora de você dar, é pra você recarregar ela toda, não? Recarregar toda, eu acho. Não, aumenta o reload só. Mas não faz... É, então, tipo... É. Aumenta o reload. Não sei se é na hora que você dá o tiro, recarrega, dá o tiro e recarrega, tá ligado? Não, acho que era na hora de apertar o R mesmo. É, então, porque na teoria, seria no R só. É, eu acho que era no R. Não sei, na verdade. Eu nunca fiz esse teste. Mano, você não pode morrer por isso. É, ia fora. Pou. Pera, pera. Calma aí, bugou. Tinha um cara aqui na frente, moleque. Eu podia ir lá. Se a gente tivesse um cara aqui também... Era o mato. Tá tudo luteado. Tá tudo luteado, hein. Carro? Carro aqui em cima, na direita. Eu vou ver. Eu vou vendo. Continua subindo lá. Eu tava vindo com ele desligado aqui, praticamente, pra eu ver ele. É. Tá bem aqui, tu viu, né? Perseguição. Pararam? Pararam. Acho que não. Pararam? Pararam. Tá no carro, tá no carro, tá no carro, tá no carro. Na pedra. Eu vi o capacete de um deles abriu a direita. HE, cuidado. O cara abriu a direita e tomou um no peito. Boa. Boa. Só tem um da direita. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais um. Na pedra. Na pedra. Acabou. Acabou. Morreu. Caralho. Não, a mini com 4x é covardia, moleque. Tira muito rápido, né, cara? É. 8x aqui em time. Já tenho. Tem aqui também. Olha a bomba. Que legal. Outra, mais duas 4x no corpo do cara. Outra 8x aqui. Tem que achar uma cara aí. Não tem nenhuma cara. Não. Não sei. Bomba, hein, cara? Pô, vambora daqui, vai. Vambora daqui, ainda dá tempo. Vocês olharam o loot desses dois aqui? Peleiro que estavam juntos? Olhamos, olhamos, olhamos. Eu olhei ele. Tá todo mundo ferrado. Caralho, o Bichetti foi embora com o carro, mano. Tô indo pra tudo. Precisa que você ficou assim no outro carro. Só desse aqui, esse cara não cresceu. Caralho, os caras não tinham extensão de SKS. Não tinha nada, mano. Não tinha nada. Só cura. All Drops, All Drops. All Drops, hein. Drops aí. Me dropou longe, hein. N. Dropou, hein. Dropou N. Dropou por ali, mais ou menos. Vamos lá. Vai, dirige aí aqui. Tá ligado aqui os deskill aqui é como? Absurda. Já capotou uma vez? Não, não capotei. Aquilo ali foi manobra evasiva, cara. Se tu acha que aquilo foi capota... Aí, se for do molde, né, Jok? Tá, calma aí. Eu vou descer, vou continuar descendo. Vou vazar, vou vazar. Tá indo também. Tem que parar, matar... Não, vai continuar. Por onde é que a gente passa aqui? Por baixo. Tá, eu perdi. Ah, não. Tô vendo o Drop. Drop aqui em cima. Tinha um carro dentro da cidade de Rua Jota. Ué? Tô me atirando ainda. Tô me atirando ainda. Caralho. Dropou, dropou o carro chegando. Parou aqui. Parou do outro lado da montanha. Número. Outro carro chegando. Atrás, atrás, atrás. 3x40, sim. Vem W, vem W. Tô correndo. Passando. Traz da pedra na merda. Aqui é uma HE. Nenhuma no peito dele, geral. Desceu, desceu a montanha. Um desceu a montanha na merda. Em cima da gente. Em cima da gente. Começa a descer. Desce pra rua, desce pra rua, desce pra rua. Tô descendo pra rua. Tá ali na montanha. Morri de cima. Calma. Ajuda o Giga. Atrás da árvore. É V. Bem-vindo. Tô me atirando lá de trás. Tô me atirando lá de trás. Lá da puta que pariu. Matei o de cima. Tô salvando o Giga aqui. Não, não, não. Vem descero, vem descero, vem descero. Deixa eu chegar no carro. Não, não. Eu tô trevando... Botejando na tua frente, cara. Ah, tá. Boa. Smoke. É. Bota. Valeu. Os caras tão separadasso, mano. Só fiquei na tua frente por... Reza aí, maluco. Reza aí, velho. Eu tô procurando. Não, eu tô procurando o cara. Ah, tá. É, tava em rojo aqui, né? Tô vendo, eu acho. Num banheirinho. 150 tem o cara. Tá pior que o cara não tem... Só no banheirinho. Tomou. Se escondeu. 150. Tem pad aqui, hein? Vamos subir pro drop? Vamos. Chegaram dois carros. Isso que ferrou a gente. Vem que a gente rusha nos caras certos, né? O de baixo. Não, mas a gente perdeu o ângulo do cara de cima. Ah, e o cara também perdeu na gente, né? Por um tempo. É, não, não. Ele perdeu na gente, então. Por isso que eu falei, desce pra rua. Eu só não contava... Cara, quando eu parei pra... Quando eu parei pra atirar no... Nesse último cara... Eu só passei a mão em ele. O credit man me pegou. Preciso de um colete, mano. Cara, eu vou pegar essa porra, mano. Olha o K3 aí. Pega o K3, alguém. Tem o loot dos caras lá, né? Não, pega o capacete 3 você, porra. Toma aqui. Por que, cara? Porque tu tá com a sniper, porra. Pra tu dar a cara. É tão fácil, mano. Melhor mesmo. Vambora. Eu só preciso de um colete, mano. Meu colete tá com 6 vida. Eu peguei um 3 aqui na bota. Tinha um aqui. Foi o cara que tentou matar o Giga. Eu só não queria ficar tomando tiro desses caras à toa. 8x, cara. Eu não vi de onde esse cara atirou. Tem colete, BR? Tem colete 2 mil zoado. Mas tem. Ah, melhor do que o meu. Muito melhor do que o meu. Os outros eu não sei onde morreram. Um foi atrás da pedra e o outro foi. Um aqui, onde eu tô. Ah, beleza. Um aqui, ó. O cara tem umas munições aqui que eu tenho que fazer uma troca, mano. Ó, vou jogar... Outro 8x. Caraca, muito 8x, mano. Muito, muito. Você tem pkg, Giga? Um. Toma, Giga. Seis não. Nossa! É. Toma mais aqui, ó. É, pronto. Pronto. Nossa, tô muito bem. Pra encher ele eu tenho 5, se precisar. Nós estamos trocando lá agora. Tô vendo no muro S. Muro do S. Sem ângulo, não sei. Não fecho, não fecho. Uma, acertei duas. Derrubei. Muro do S, mano. Tô vendo. É, o muro do lado do S. Aí, ó. Correu agora. Tem outro lá. Tem mais uma ali, chegou lá agora. 2. 2. Lá, 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 lá. Lá no muro, lá no muro. Uma, derrubei. Tomou, tomou. Morreu direto. Não, não, não morreu. Não. Tá nocado. Ah, não morreu não? Vai ser salvo, provavelmente. Vai, vai, vai. Tá, a gente tem que tomar cuidado em cima agora, time. É, vamo lá. Vamo embora. Esses caras aí tão lá fodidos lá embaixo. Ó. Opa. Sinto a gente, hein. Reto é aqui, mano. Pode ser ponte. Pode ser ponte mesmo. Tô malado com essa casa amarela aqui. Depois da última partida lá, eu não duvido de nada. Eu tô olhando aqui. Vamo olhar aqui. Tô contigo aqui. Eu tô sem mira de curta distância. Eu tenho. Mano, eu tenho muita coisa, muito energético, cara. Tô vendo. Ah, estão passando lá na vila ainda. De um lado pro outro. O Raro tá comendo lá, mano. Todo mundo preso lá. Red Bull ali. A gente pode pegar a ponte aqui. Eles devem ter um carro lá, né? Possível. Então, fechou. Fechou agora. Se para, é bom a gente pegar o nosso carro e vazar, mano. Fechou bem longe, hein. Caralho. Que fazer essa caminhada. Vou pegar o carro deles aí. Esse carro aí, ó. Em cima. Vou esperar vocês aqui. Tem um Darcy e um SUV aqui. Pega seu SUV, que é mais próximo. Tá um do lado do outro. É um bugrezinho aqui. Leva você bugre ou vamo juntos? Você que sabe, mano. Eu vou pegar o SUV aqui. Vai lá pra aquela vila, lá pra praia. Vai ficar em cima do morro. Cara, a gente pode ficar na ponta pra pegar a negovina. Vamos pra vila, né? Na ponta? Tá. Eu queria pegar a negovina. A vila não tá safe. Mas ali não é o negativo, zoado? Se ali for o negativo, a gente não vai pegar ninguém, Vino. Cara, acho que eu tô vendo alguma coisa piscando lá em cima do morro. Eu tô vendo a antena piscando. Eu nem renderizei lá em cima. Olha o Drops. Mas a gente parar aqui não vai dar não, porque é muito aberto. Não, não. Vamos passando. Olha o Drops. Tem um Drop aqui, ó. Vamos lá nessa porra. Então vai. Vai parar em cima desse morro aqui, nessa casinha aqui, na amarela. Eu não sou muito fã de jogar nesse morro, cara. O nego vende tudo quanto é lado. Vou pegar essa árvore de cima, hein? Eu vou parar aqui, ó. Eu vou jogar ela aqui em cima. Player, 75. Tô vendo, correr. Tô vendo. Tem um mais atrás, ó. Minhoca, minhoca. Tá direito, tá direito. Atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente. Derrubei um. Tô vendo. 240. Tava 240 o cara. Drop, alguém olhou? Não, ainda não. Só tem uma K, tem uma K. Tá, deixa ele quieto. Cara, a gente tinha que rushar nesse cara logo, mano. Eu derrubei ele nessa pedra 240. Eu vi, eu vi, eu vi. Vamos nessa. Tô contigo. Não, não tô vendo mais ele não. Pode ir com o amigo dele, pode estar dentro dessa vilinha aí. A gente tem que sair daqui. A gente tem que tomar uma decisão. Tem que sair daqui, cara. Não tem jeito. Eu tô chegando aí. Ah. Tô com você. Abre bem pra direita aqui, porque se ele for dar a volta ali, ele cai lá embaixo. Então já conta com o que ele se estivesse aqui. Deixa eu, eu vou só estourar aqui um Red Bull. Tá, vou chegar na pedra. Tô com vocês. Carro na rua. Não vejo nada aqui. Ele tá atrás dessa pedra aqui, ele. Ah, não. 150. Dois carros chegando. Meio da rua lá, correndo lá. O cara soltou. Tô bolado aqui, mano. Atropelado. Tá, mas que esse cara aqui de baixo, galera? Ele tava aqui nessa pedra que eu derrubei. Eu tô com você. Ó, ele atirou. Esquerda, esquerda. Tá aqui, tô vendo, tô vendo. Tô abri pra esquerda aqui. Derrubei um. Eu não vejo. Acabou. Tô chegando. Foi. Eram dois. Onde? Tava um aqui embaixo, porra. Sabia que tinha um derrubo aqui. Pararam o carro. Pararam o carro. 240. No meio do aberto. Tô olhando pra cá. Errou. Eu errei. Não vejo ainda. Também não. 240. É no banheirinho. Entre 200... Não, não, não é aberto. Atrás do carro. Tá um banheirinho ali. Não. Carro no meio do aberto. Tá, eu deitei aqui porque eu tomei primeiro. E os caras em cima também. Estourou meu colete, mano. Filha da man... É, então. Eu tô preocupado com os caras de cima. Marcando aqui um pouco de cima. Eu tô sem colete agora, mano. Ferrou. Não tem nesses caras que você matou, não? Então, eu tenho que descer ali pra olhar. Detalhe. Os caras em cima que estão seitos, mano. Pois é. Tenta destruir o carro. Destrói o carro dele. Já destruiu. Já destruiu uma roda. O outro já foi. Ai. O carro já tá fumando. Eu tô dando no carro, mano. Destrói a 2 rodas do outro carro. Também. Eu tô olhando pra cima, cara. Porque a gente vai tomar uma trap agora nessa subida aí, é certeza. Tá correndo. Avançou pro carro da frente. Da frente não tem nada. Cara, como é que esses caras ainda não vieram na gente? De cima. De cima agora, eu acho. Não? Não, é lá. Não, eu tô olhando em cima. Não tem ninguém. É, na direita, eu acho. Tem um cara na direita. Ah, pegou o carro. Não. Não, ele só andou com o carro. Só andou com o carro. Acertei um. Olha o cara não aberto ali correndo. Olha o cara não aberto correndo. É, ele mesmo. Boa. Aquele ali já era, mano. Eu vou fazer um chiquinho só pra ter certeza que ele vai cair. Já era. O outro no carro tomou uma no peito, mas... Não morreu. Eles tão ferraram. Esse time aí... Tchau. Vou nem olhar mais, mano. Tô olhando pra trás, ó. Vambora, vambora. Esse cara vai querer atrapalhar. Vamo subir, vamo subir. Tá morto, mas friante. Tá lá atrás do banheirinho ainda? Ah, tá correndo. Lá tá, não. Muito atrás. No meio do gás. Correndo. Nem vejo ele. Tô preocupado com o nosso NE agora aqui, porque tem 16 pessoas vivas, é maluco. Tem muita gente, viu? A gente fez muito barulho. Acho que ele parou pra se vilar. Tá lá na direita, ó. Ah, então. Correndo. Tomou uma. Tomou uma. Tá fudido. Tira a NW. Morreu. Tira a NW. Chewbacca. Chewbacca morreu. A gente tá safe aqui, né? Aham. Meca, eu tenho tanta coisa que eu tô full tunado full times. Tenho só dois fresh aids, mas tá bom. Bom, fechou. Ó a galera morrendo. Toma aqui. Nossa. Espera aí, deixa eu terminar o bank aqui, né? Olha onde fechou, meu irmão. A gente vai ter que correr pra cima dos caras, mano. Vamos pela direita aqui, né? A gente sabe que tem aqueles caras ali, mano. É, mas a gente ouviu o tiro no Nene também, né? Aham. A gente pode pegar o high ground e descer em cima deles também. Mas aí a gente vai ficar no meio de dois caras, né? Teoricamente. Não sei, cara. A gente vindo pra cá, acho que não. Bom, vamos ver aí. Porque tem Nego NW. Nego do NW tem. Eu vi tiro. É, então. NW. Por isso que eu falei pra rodar pela direita aqui, pelo S. É, então. Tô descendo aqui. Ah, ok. Agora tem que pegar as posições aqui, porque os caras lá de cima estavam aqui, né, cara? Na hora que a gente atirou neles, não? Estavam. Estavam bem aqui. Então, a gente vai pegar eles nas costas. Bem esse negativo ali, bem nessas pedras aqui em cima. As pedras, é. A parada é o seguinte, eles podem estar olhando pra trás já também. É, vamos ver. Se eu fosse esses caras enquanto a gente estava fazendo aquela barulheira ali, eu já tinha rushado na gente. Muito tempo. Cara, eu tô contando que eles não estão aqui em cima, cara. A gente tem tempo, a gente pode dar uma olhada aqui pra cima. Ainda. Eu só não queria descer nas pressas, tá ligado? Com gás nas costas. Eu vou subir aqui, eu vou subir aqui pra ver se eles estão aqui. Se tiver, só morre um. Não, eu tô observando tudo aqui. Tô olhando pra baixo, não vejo ninguém. Não. Então tá tranquilo. Tô abrindo. Nada por aqui. Player, é, 15. Eu acho que são os mesmos caras, eles mesmos. 15. 15, 2 de vermelho e 1 de branco. Tô vendo, deitou um. 1 de branco deitadinho. Dá pra dar nele, hein. Vamos. 3, 2, 1, manda. Vai. Foi. Ele nem viu da onde. Não tem visão ainda. Mano, não pega aqui. Aí foi, acabou. Um abriu pra direita, outro pra esquerda. Tu viu, né? Gás, gás, gás. Eu deitadinho lá, deu um tiro. Desci negativo. Tô num negativo bom. Tô bem, tô bem. Mais um tiro no móvel. Perdi visão. Atrás de uma árvorezinha. Carregando. É, eu usava uma coisa aí. Tô no negativo, tô no negativo. Já era. Tô ali no W, hein. Cuidado com o W. Tô boa, porque eu tô bem aqui. Pessoal do NW. Tem bastante gente ainda. Fechou na gente. Cara, vamos olhar o W. Vamos. Eu marco aqui, eu marco o N. Vai lá. Eu tô vendo eles aqui. Um tá caído, mas morreram. Mataram o cara que eu derrubei. Ou seja, o outro time tá pra ali também. Mas não sei se é só um time. Não, não. Tô falando que tem outros caras ali também. Só se o cara tiver atrás da árvore. Tô tomando de baixo ainda do N. Do 15. Tomei mais um. Tô andando. Bom. Tem mais cinco que é maluco. Quer dar uma avançadinha aqui pra essa rua? É, vamos isso mesmo. A gente vai ficar nesse high ground aqui. Ó, mataram outro cara ali. Tô vendo. Mataram. Finalizaram outro time. Eu acho que é só mais um time. No N. No meu N. Provavelmente o seu N é. Mais ou menos assim. Sei lá. Eles vão ter que vir dali. Eles não estão safe. Se for dois juntos. Tô vendo um cara caído no N. Tem muito negativo aqui. Não dá pra gente avançar muito não. Cara caído atrás da pedra? Que que é aquilo ali? Morto. É. Ali eu derrubei. Ó a smoke ali ó. Ó a smoke. Tá do lado do corpo. Do lado do corpo 15. Do lado do corpo 15. Luciano. Caiu. Primeiro. Acabou. Mas dois. O cara vai parar pra lotear. Agora ele tá de brincadeira. Ele de vez tá passando fome que nem a gente passou na partida anterior, cara. Pô. Mas aí tem que ser muita fome. Eu tô no limite de onde eles podem vir, cara. É. Eles podem abrir muito pro W. Se eles vierem reto, eles vêm em mim. São dois caras, né? Tô pulando aqui. Já vi, já vi. 330. Mano, não morre, maluco. Muito tiro. Ele pode largar já. Outro. Outro, na esquerda dele. Nossa. Caralho, mano. Ai, quando sai pet é muito bom de jogar, maluco. O nego não é vidente, cara. É incrível. É incrível como as pessoas deixam de ser vidente no game. Caralho, maluco. Os caras não tem o que fazer. Não te pega por trás, né? Não dá o tiro cagado. Dá aquele tiro que você acha que é cagado, mas na verdade você tá com a ajudinha. Caraca, mano. Você tá louco, cara. Foi domination total isso aí, cara. Só aquela hora lá que foi meio treta, né? Que a gente ficou preso, tipo, tem que tomar um sanduíche ali, praticamente. É. Tomando de Road Rock. Eu cair, né? É, tu chegou a cair. Tem barreira ali pro Guilherme morrer. A barreirinha foi boa. A barreirinha foi boa. O segundo, o gigante ali. Deixa que eu tô na frente. Não, não. Sai daqui. Falei, porra, como assim? Tendo de salvar, porra. Pensei que eu ia querer me levantar. Vou salvar o gigante. Falei, não, não para pra me levantar, com orgulho. Foi team play máximo ali, cara. Segurou na barreira, joguei smokezinha. Depois supresso. Res. E nada. A gente não achou uma extensão de sniper SKS mini. De novo. De novo, cara. Não achei nem parte da frente da minha álbum. Eu achei. Pelo menos isso eu achei. Num dos loots ali. Tá louco, mané. Muito relax de jogar, cara. Cê tá maluco. Muito relax. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, o canal do B tá aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma checada. Deve que ele tava jogando uma porrada e vocês dois jogam muito junto, né? Ou não? Direto, sim. Fazem merda. Quase todas as partidas são juntos. Todo dia, quase. Pelo amor de Deus. Você vê a sofrência, cara. A ver como eu sofro. Nossa. Ah, fala sério, né, cara? Eu soube isso a dia inteiro. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa partida aqui. Se inscreva no canal, se não se inscreve no vídeo e nos vemos no próximo episódio. Valeu. Fala. 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 Fala.